Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo Vou explicar o motivo de eu não postar mais a história da Esmeralda José Armando Eu sei que vocês já perceberam que eu demoro muito a postar a história deles Mas não é minha culpa, o problema é a novela que dá muitos direitos autorais E eu não tô conseguindo postar de jeito nenhum Eu edito, eu corto, tipo, às vezes fica dessa em sentido a novela Mas mesmo assim dá direitos autorais Eu não vou mais postar ela, gente, me desculpem Mas meio que eu fico sem conteúdo pra vocês Eu acabo não trazendo nada pra vocês Passo três semanas, um mês pra postar um vídeo Porque toda vez que eu posto, o YouTube tira Não deixa ficar no ar Então esse é o motivo, gente Por favor, não me xinguem Mas tem que ser assim Não dá pra me continuar com uma coisa que não tá dando certo Tá valendo a pena, vocês não estão tendo conteúdo Não estão assistindo quase nada Por enquanto eu não tenho nada pra postar Eu vou reagir à história da Ana Que eu tinha postado aqui no canal Mas eu tive que apagar por causa de direitos autorais E vou postar pra vocês de novo Até eu trazer outra novela nova Enquanto eu edito e não deixo vocês sem conteúdo Eu vou trazer a história da Ana Então, gente, espero muito que vocês gostem E que me entendam que não dá pra trazer a história de José Armando e Esmeralda E é isso, então chega de enrolação e vamos pra novela Que a história da Ana é muito boa também Oi, Vazinha Não, olha, não vai dar pra falar agora Liga no canal de esportes Falta um game pra Ana ganhar a final, ó Tá bom A gente conversa depois Sensacional! Agora essa Ana é gata, velho Se é louco, olha os olhos dela É muito linda Rota só um ponto, esse é golpe, hein? Calma, mãe A Ana não perde mais Mas será que nem o ponto final da partida você vai assistir, Jonas? Eu não tô aqui em prestigiar a minha enteada Qual é o problema? Se era pra você vir assistir a final da menina tipo missa Sinceramente, você podia ter ficado em casa Vamos lá Peguei Não quis ir ao jogo pra ficar conferindo em 50 polegadas a minissaia da irmãzinha postiça Não tô conferindo nada, Mala Não me engana que eu gosto Eu não me recordo Essa vitória não resta dúvida, ela tem tudo pra fazer bonita Ana, parabéns Conta aqui pra gente como é que você tá se sentindo Que feliz Aliás, hoje é meu aniversário Ô, Manu Pra gente, Manu Eu te adoro Ao sucesso de Ana Fonseca A minha enteada de ouro Uma filha como essa só de 100 em 100 anos Ai, gente, só no começo da novela todo mundo já sabe que essa mãe dela vai ser chata E diminuir na outra, tadinha Ah, vamos acender as velas Amanhã às 3 Amanhã Amanhã, algum problema? Problema nenhum, mas como amanhã é véspera pra viagem do torneio de Buenos Aires Que eu pudesse tirar um dia Você cometeu 20 erros não forçados no jogo de hoje O que me surpreende nisso tudo é você achar que não precisa treinar amanhã Tirar um dia justo na véspera do torneio? Não Ela vai tá lá na quadra Às 3 Pronto Parabéns pra você Muita felicidade Parabéns pra você Olha, gente, o olhar de apaixonado do Rodrigo Ana, fica aqui, ó E você, Rodrigo, fica aqui do lado da sua irmã Ela não é, minha irmã Ela é como se fosse Dá pra sorrir, Fernanda? A Fernanda nunca aparece em nenhuma fotografia Foto com ela sem brincadeira Eu acho que só editando no computador Onde é que você vai? Vou responder Vou tomar uma lasanha no jantar Se alguém parar de ficar picando molho Eu preciso saber se você vai ou não Então eu ainda não sei Eu precisava ver Pedi autorização pra mamãe, não é? Rodrigo, e se for? Não cuida da tua vida, valeu? Disse alguma coisa de mais? Desde criança que é isso A implicância é um com o outro Passeio, Ana É uma trilha com o pessoal do cursinho, mãe Poxa, eu tô treinando há um mês sem falta Eu preciso relaxar um pouco, mãe Ninguém tem nada mais importante pra fazer Se seus amigos tivessem a chance de treinar Se tivesse o seu talento Iam escolher ficar passeando Mãe, será que a gente pode conversar com calma agora? Se for sobre o passeio, é perda de tempo Você tá tirando da bancada a única foto da minha irmã? Mãe, ela vai ficar chateada Sua irmã nem liga pra essas coisas Que bobagem, minha filha Ai, gente, coitada da Manu Até a foto ela tira, velho Uma mãe dessa, Deus me livre Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada não, Manuela Mas vai acontecer Como assim? Não dá pra falar aqui Vamos em outro lugar, vem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pra quê? Um beijinho roubado enquanto a tua esposa não aparece aqui Gente, a mulher é corna Pronto, vem cá Você sabe que eu amo o que eu faço Mas eu sou humana também Mas não fica assim, vai E eu vou nesse passeio Ah, eu vou E você vai me dar cobertura, Manuela A mamãe ficou de me encontrar três horas da tarde do treino Acontece que essa hora eu vou estar bem longe Ai, Ana, pelo amor de Deus A mamãe vai ficar louca da vida Por mais que eu te adore, me tira dessa Ela vai querer matar o primeiro que vier pela frente Tudo bem Três horas da tarde voltar longe mesmo Agora eu vou, Manuela, vem É, meu bem, pera... Hum, gente, ela nem queria escutar isso, né? Vai arrumar alguma Então, onde é que estávamos mesmo? Agendando o nosso horário de amanhã Três da tarde, não é isso? Exatamente Podemos? Com certeza Segura o motorista, segura É estranho você aqui, sabia? Eu sei Nossa, olha a Ana Que linda Aí, Rodrigo Libera a irmã um minutinho Não é, menino Posso te fazer uma pergunta? Tô Me dá uma mão aqui Claro Alguém já te disse que você é muito gato Se é você já perto Se é a intuição E aonde quer que... Ai, gente, que fofo Você se olhando com um olho apaixonado Eu vá Levo você Ué, não são três horas, Vitória? Cadê a Ana? A sua filha acabou de me enviar um torpedo Me avisando que não tem condições de comparecer o treino hoje Não é possível, Vitória Como assim? É na falta de profissionalismo O que ela pensa que tá lidando? Um torpedo? Como se eu fosse uma coleguinha dela? Mas você tá coberta de razão Desculpa, eu peço desculpas pela Ana Que isso nunca mais vai se repetir Eu tô indo pra casa agora mesmo Eu vou tomar as devidas providências Celular e trilha são duas coisas que não combinam Tem razão Vou desligar esse treco Fecha agora de avisar o seu patrão Que eu já cheguei Ele está na sala de ginástica Guardando a senhora Ótimo Passa o bolo pra mim Você tem certeza que você vai comer mais um pedaço? Olha que a tia Vitória não vai gostar, hein? Mas quem é a tia Vitória, gente? É a domadora Quer dizer, a treinadora dela Ai, gente Apesar que o Rodrigo tá falando a verdade Mas aí ele tá sendo um babaca Vem cá, essa história de tênis aí Tá grana ou não dá? Sei lá Como assim, sei lá? Tá perguntando pra pessoa errada, cara Quem fica com a grana é a mãe dela Ah, não acredito Pode acreditar Essa marra aí é só na quadra Lá em casa quem manda é a mamãe Isso é isso? Ô, Ana Ana Ana, espera! Cara, grosso eu, hein? Briga de irmão Eles não são irmãos O pai dele é casado com a mãe dela Ana! Ana! Você pode me escutar, pelo menos? Eu não quero escutar! Pelo amor de Deus, foi uma brincadeira Brincadeira? Sai daqui! Eu quero ficar sozinha, me deixa! Pelo amor de Deus, me escuta Se você continuar, eu pulo lá embaixo Eita, gente, precisa se matar por causa disso Pelo amor de Deus, me escuta Só um minuto e eu vou embora E Ana! Ana! Cafajeste Miserável Eva, eu posso explicar Cara, essa boca, ordinário Você vai me pagar caro por isso, Jonas? Ana! 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 Pronto, agora ela não assumiu Meu Deus do céu Rodrigo E por que que você fez isso? Eu achei que você tivesse morrido Por que que você tá assim? Eu sou louco por você Desde que você chegou lá em casa Porque eu te amo Será que você nunca percebeu? Porque eu te amo Eu também te amo Gente, já ama Ai, ai Eu sou louca por você Fala pra mim que eu não tô sonhando Te amo Te amo É tão bom poder dizer isso Depois de tanto tempo esconder Você tem certeza? Mais do que tudo nessa vida Essas cenas são uma das minhas preferidas Eles vêm do mar Fica muito lindo Né, mãezinha? Fala oi É impressão minha ou tá todo mundo olhando pra gente? Quem quiser a gente fazer uma camiseta Nós não somos irmãos Que malas fãs Pra que essa cena? Manoela, sobe até o seu quarto Pega as suas coisas E as da sua irmã Que vocês vêm comigo Para Não preciso esconder nada de ninguém Meu pai é casado com a sua mãe Só isso Rodrigo Beijinho de despedida então Mas o que é isso? Será que alguém pode me explicar O que que tá acontecendo aqui? Mala é essa, mãe Também, hein? Tudo gira em torno contra a Ana Agora que ela deu certo com o Rodrigo A mulher foi corno aí O que que tá acontecendo? Quem faz as perguntas aqui sou eu Exige uma explicação Me depara com dois irmãos A gente não é irmão Nunca foi Manoela, que bolsas são essas? Ana Ana pro carro Depois a gente conversa Espera aí, meu filho Eu continuo esperando uma explicação A gente já se gostava há um tempo Só que não tinha coragem pra sumir Era difícil sumir, mãe Até porque as pessoas iam vir com esse papo de irmão Diz pra mim que eu vou acordar daqui a pouco Nenhuma dessas desgraças tá me acontecendo Eu já tava pensando em me matar Agora eu tô pensando em matar a sua irmã também Pelo amor de Deus, mãe O que aconteceu entre mim e a Eva Não é da sua conta E o que aconteceu entre mim e a Ana é da sua Querendo chamar minha atenção Escolheu o dia errado Hoje eu tô pela tampa Sua mãe que acaba de ser humilhada e traída pelo pai desse rapaz que você diz que ama Entendeu, Ana? Não, não se mete Tá quieta, mano Não se mete a conversa que não é sua Mãe, você pode me falar por que a gente tá aqui? A gente tá aqui porque precisa dormir Amanhã nós embarcamos pra Buenos Aires Mas com tudo isso que tá acontecendo, você vai comigo pra Buenos Aires? Eu irei com você sempre Sua carreira tá em primeiro lugar Mas... e eu, mãe? É, gente, e a Manu? Vai ficar na onde? Tadinha, velho, tenho dó da Manu, sério, ela sofre a novela inteira Se não posso voltar pra casa, pra onde eu vou? Você fica engramado com a sua avó? É o jeito, vai fazer o quê? São só 20 dias Nenhuma palavra sobre a confusão de homem A quadra está aberta Aonde quer que eu vá Diz que a final é hoje, né? É, cinco horas Diana Fonseca pode ser campeã nessa bola E a Correio? Ah, vai! Manu, qual é ela? O Rodrigo me mandou um torpedo Tem 20 dias que a gente não se vê Fala pra mamãe que eu fui até o cursinho Enrola lá pra mim Tá bom? Obrigada Ai, gente, é tão bom estar apaixonada assim, né? Apaixonada? De alegria! Eu nunca senti nada assim, Manu Tem outra coisa que eu preciso te contar O quê, Ana? Ai, não me assusta, é Manuela, eu e o Rodrigo, a gente lá na viagem Ana! Como foi? Eu fui maravilhoso Finalmente, hein? Eu tô um pouco... Pra sua informação, quando eu falar às 13 Eu quero você às 13 na quadra Ai, gente, essa mulher também é chata, hein? Deus me livre Hoje eu tô estressada com todo mundo Eu vomitei agora no vestiário Olha o seguinte, Ana Descansa meia hora na arquibancada É, mas como que eu vou embora Se ela não me liberou? Manu, eu vomitei só um pouco Não é pra você ficar preocupada Só um milagre vai me tirar desse treino hoje, viu? Ai, doutor, minha testa Ai, Ana Deus, mil desculpas Acertaram a menina na cabeça? Foi sem querer aqui Essa é a minha primeira aula O que você tá se sentindo? Eu tô um pouco tonta, Vitória E com muita dor de cabeça Não, vai pra casa Descansa Estranha Hum, gente Eu também tava assim Quando eu descobri a gravidez Pra quem não sabe Eu tô grávida Peitinho enchiado Tem alguém apaixonado aí? Você sabe que eu sempre desconfiei? Manuela, onde é que tá se firmando? Ela tá no chuveiro, mãe Que cara é essa? Vai chamar ela, por favor Eu preciso conversar com vocês duas O que que houve? Que cara é essa, mãe? Pelo amor de Deus Aqui, ó Vê com seus próprios olhos Sete anos de casamento Pra terminar num golpe sujo Como assim, golpe? Ele me trocou por uma mais nova Tá aqui A pensão que nós vamos receber Pelo amor de Deus O que que eu vou fazer? Fazer Calma, calma Mãe Ai Dormiu A situação é pior do que eu pensava Mamãe não tava exagerando, não Como é que a gente vai se manter? Com o tempo, tudo vai se agitar Mesmo em tudo O que que é isso, Ana? Você não tá me dizendo? Parece que sim Pelo visto eu tô grávida Grávida Na primeira vez Nem aproveitou O que é de bom É isso Espero muito que vocês tenham gostado E vocês já sabem, né, gente O motivo da Esmeralda lá Então, por favor Não me xinguem Não fiquem perguntando Por que eu não tô postando Porque eu avisei aqui no canal O porquê E espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like aí Porque é muito importante pra mim Se inscreve no canal Se você não for inscrito E compartilha com seus amigos Pra eles assistirem a história da Ana Que tá muito boa E eu vou postar todos os dias Pra ter a história completa Rapidinho aqui pra vocês É isso E até mais Fui Eu vou postar todos os dias